Pessoal, boa tarde. Estamos aqui com um Toyota, um motor 1KZTE, 3.0, 8 válvulas, turbo diesel. Galera, é o seguinte, a gente tá com um problemazinho aqui e eu queria compartilhar com vocês desse problema, certo? O cabeçote dela tá bem aqui, ó. O cabeçote foi removido, tá? Tá aqui o cabeçote, ó. Foi removido direitinho, certo? Aqui no bloco do motor tem o meu garotinho aqui que sempre me dá auxílio. Segura aqui, meu cinegrafista. Tá gravando aí, tá gravando. Tá gravando aí. Abra aqui. Esse capuzão pesado. Bom, acesse aqui, meu cinegrafista. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Já se inscreve no canal, viu? Esse intervalozinho que a gente dá assim é pra você já ir lá, já chegar no botãozinho, já se inscrever no canal, já ativar as notificações para os próximos vídeos que nós vamos fazer. Ó, nós estamos aqui com o cabeçote, com o bloco do motor, certo? Davi, pega essa, essa, bichinha de, essa pedrazinha de amor a faca aí. Tá bom. A gente tá aqui com a face do bloco. Ó, pessoal, essa dica aqui é top, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma pedra de afiar a faca, ó. Tá vendo? Aí, um amigo meu, é, Manoel Automotive, aí do, do Alagoas. Manoel, um abraço pra você aí, se você estiver assistindo esse vídeo, viu? Foi quem me deu essa dica de passar essa pedra, essa pedra aqui de afiar a faca. Tem vários modelos, né? E é que eu achei aqui na minha região só esse modelo. Mas tem uma outra mais quadradinha, mais, mais grossa, né? Você passa essa pedra aqui, ó, pessoal, com o objetivo de você, ó, tirar essas imperfeições que tem aqui nessa esquina. Tá vendo? Fica com as imperfeições, certo? Com as imperfeições de empeno. Você vê que a pedra passa bem rente, ó. Ó, como a pedra passa bem rente, ó. Tá vendo? Então, eu passei e ela tirou principalmente, não aqui no meio, aqui no meio foi bem pouca, bem raso. Mas aqui nas esquinas, aqui, ó, você pode ver que nas esquinas, ó, ele tem umas imperfeições que a pedra faceou. É essa imperfeição que tem nessas esquinas que faz com que a junta não assente direito aqui na face do bloco. E não é pra passar muito, pra tirar muito material, não, pessoal. É só uma passadinha de leve, só pra tirar essas imperfeições de quina. Como você pode ver aqui, tá vendo? Aqui, é só nessas esquinas, ó, que foi a parte que tinha uma certa imperfeição, certo? Um certo leve empeno, tá? Então, essa dica aí é muito boa. Agora, eu tirei, eu removi esses guia, esses guia aqui, ó. Esses guia aqui, eu removi ele pra poder a pedra conseguir facear até a parte da quina, tá vendo? Aí, ó. E é muito bacana, pessoal, isso aí, ó. Muito bacana porque você tira essa imperfeição pra junta sentar perfeita aqui em cima do bloco, tá? Então, essa foi a dica. Lá no cabeçote também, eu vou passar também um pouco, vou dar uma conferida com a pedra depois. Agora não, que esse vídeo eu fiz só pra passar essa dica pra vocês, tá? E, então, é isso aí. Então, nesses modelos da Toyota, a Toyota, a SW4, essa aqui é equipe que vem com motor equipado, um KZT ou então um KZTR. Viu, pessoal? Tá até aqui, ó, a descrição dela. Deixa eu ligar o flash aqui. Aí, ó. Tá vendo? A descriçãozinha do bloco dela. Então, fica essa dica aí, tá? Fica essa dica aí e se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? A gente vai tá montando esse motor. E outra coisa, pessoal. O motivo, qual foi o motivo que eu tirei esse cabeçote daqui e tirei? Foi o motivo, foi. Que a gente vai fazer um teste pra saber se o cabeçote tá trincado, se é o cabeçote trincado ou se é o radiador que tá entupido. Viu? Aí, se inscreva no canal pra você receber a notificação dos próximos vídeos que a gente vai tá fazendo, pra tá mostrando a vocês o resultado. Se realmente, porque a gente tirou porque tava jogando água pra fora aqui no radiador. Tava jogando água. Depois eu vou até deixar um vídeo aí na descrição, tá? Eu prometo a vocês que eu vou deixar. Tava jogando água pela aqui, ó. Aí, como na retífica não tem como saber, aí a gente teve que fazer esse procedimento. Aí, se caso continuar jogando, eu vou ter que perder uma junta. E perder a mão de obra, né? Então, é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um abraço.